Agora, uma pergunta que eu não sei se já te fizeram Reza a lenda Que aí o Bolsonaro vai ser eleito Agora em 2022 E na próxima Quem vem pra substituir O senhor, isso procede? Não tem nada disso Não tem essa pretensão? Eu não quero, eu não acho que eu tô preparado Não tenho ambição nenhuma Algumas pessoas até falam Achando que estão me elogiando Que mal que eu fiz pra você Pra você desejar isso Eu recebo com alegria as pessoas que fazem essa sugestão Mas é algo que tá totalmente fora do meu radar Eu não tenho essa pretensão Eu não quero Tô satisfeito aqui enquanto deputado federal Trabalho pra desempenhar o melhor papel possível Enquanto deputado Os meus problemas de lei, as votações, as emendas Articulações, enfim Tento fazer o meu melhor Tento aproveitar a notoriedade de ser o deputado Mais votado da história do Brasil Graças ao meu pai Sempre reconheço isso E tento lançar um instituto conservador liberal Que toco junto com o advogado Sérgio Santana Que é o CEO do instituto Pra fazer ali uma Realmente Fazer o que faz, por exemplo, a Heritage Foundation Lá nos Estados Unidos O que que eles fazem? Eles chamam pessoas renomadas Eles fazem sugestões de políticas Que depois eles botam em todas as prefeituras Eles mandam pra todas as prefeituras Que às vezes um prefeito de uma cidade de 15 mil habitantes Não tem a mínima noção do que que é ser prefeito Então você já dá mastigado pra ele O plano de educação pra escolinha dele O que que ele pode fazer com a guarda municipal dele Enfim Pra fazer realmente essa Essa doutrinação Fazer eventos Nesses eventos Não é só a pessoa que fala Não é só aquele conservador notório Que vai ali palestrar O público por trás Tá todo se falando Tá trocando contatos Dali nascem ideias Sim Enfim Eu tento botar muito pra cima do soft power Que é o que a esquerda fez com muito sucesso Né Tchau.